Você não viu esse título daí errado Não é clickbait, nem mesmo eu tô acreditando nisso ainda, velho Resident Evil 4 Remake Resident Evil Vídeo Assassin's Creed Mirage Que ainda nem saiu pra PC e console E Death Stranding Tudo isso... Não há iOS, infeliz Sou fanboy da iPodês pequenininho Nunca critiquei nada do que eles fizeram durante todos esses anos Inclusive quem criticar aí nos comentários hoje vai tomar ban, meu irmão Só quero maçãs hoje Passa fome, 15 Fala rapaziada, quem fala é o Snake? Isso aqui é mais um episódio da nossa série anual Zoando... Zoando não, pô A Apple é linda, é muito bonita Eu amo a Apple Mais um videozinho da nossa série anual Que a gente sempre fala sobre o lançamento de novos iPhones E as suas incríveis novidades Que com certeza muda tudo O evento de anúncio do novo iPhone 15 Ocorreu ontem, dia 12 de setembro na Califórnia Exatamente às 2 horas da tarde no horário de Brasília Eu disse que você havia me pedido pra fazer lives aqui Conversando com o geral E o que foi que eu ganhei com isso? Um strike Mas eu perdoa a Apple Que agora finalmente a Nintendo tem um oponente à altura Eu acho que esses caras ficaram putos do que eu chamo esse cara E a gente teve trabalho E o nome desse evento da Apple era basicamente Wanderlust E traduzindo pra vocês era Uma maravilha Olha esse design que lindo, meu irmão Vocês nunca viram isso na história da humanidade Dinâmica Islândia Os modelos mais baratos da Apple A Apple sempre humilde com a gente, tá entendendo? Você criticando aí, ó, tá entendendo? Tá vendo, ó? A Apple é humilde Temos uma nova lateral Só tem titânio no acabamento E sem dúvida alguma a maior ironia desse evento É que o novo processador do iPhone 15 Simplesmente não vai estar no iPhone 15 O Apple A17 Pro Só estará disponível na versão 15 Pro e 15 Pro Max Steel Mas tem um significado com certeza, véi É só pra gente não morrer de radiação daqui pra amanhã Tudo porque ainda nesse evento Uma surpresa de milhares de pessoas Os caras simplesmente anunciaram 4 AAAs de consoles pra iPhone Resident Evil 4 Remake Death Stranding Resident Evil Village Um jogo que ainda vai sair pra PC e consoles Só o novo Bug's Creed Mirage A gente sempre pode falar o que quiser da Apple Falar das merdas que eles fazem com o consumidor Mas todo mundo hoje tem que vestir a camisa da Apple Porque essa zoeira, rapaziada Isso daqui pode ser... Uma mudança total, simplesmente Uma mudança para o setor de jogos mobile Que foi quase que esquecido por quase todas as empresas Jogos offline e com modo história de verdade Foram os postes de jogos de consoles Com o mesmo conteúdo que eles possuem lá Esse foi um mercado que infelizmente foi completamente esquecido Que a rapaziada só não acredita no potencial Por não ter ninguém com sucesso fazendo isso atualmente O mundo é necessário pra ter muitas coisas dos consoles A gente sempre tem As bombas desses celulares atuais São muito mais potentes que o Nintendo Switch Por isso que ele parece usar a mesma arquitetura que ele há Só que por parte das empresas não existe interesse nenhum Em otimizar e fazer uma versão mobile De jogos que já estão no Nintendo Switch Que ele vai receber agora, no dia 14 Um novo Mortal Kombat 1 A gente abre a loja da gente e vê o que é Mortal Kombat Ons Laos Nossa Sneaker, mas tem questão de preço A gente tem que mudar essa mentalidade Se todas as plataformas estão pagando 250 reais no jogo atual E a gente viria a receber essa mesma versão que eles O que justifica o preço no celular ser mais barato, tá ligado? Eu espero muito que esses postes pra iPhone Venham com muita qualidade e sejam funcionais A gente também tá causada de dizer que vai rodar nativo Pra quando o bagulho chegar dizer não É vir streaming Eu acho que eu não tô ligado se vocês sabem Mas Resident Evil 8 e Resident Evil 4 Remake Não chegaram nativamente pra Nintendo Switch Mas só tem como jogar v-stream E só pra gente ver onde a nossa atual tecnologia mais alta mobile já está Coisa que na minha concepção, no lançamento sim Só vai ter pro iPhone 15 Vocês querem vender o produto deles com exclusividade? Depois do tempo pode ser que eles disponibilizem Pra outros dispositivos da Apple E se isso aqui lançar no Apple Arcade Coisa que existem grandes chances O Android nunca vai ver a luz isso aqui E a Google vai ter que correr atrás Espero que essa guerra bem interessante aconteça mesmo Pois os mais beneficiados sempre serão a gente Mas é isso aí rapaziada Comenta o que você achou desse vídeo Você assim como eu Veste a camisa da Apple agora Eu só quero ver o circo pegar fogo E ver finalmente jogos com qualidade chegando pra celular Mas é isso aí Obrigado aos membros Valeu, falou E até um outro dia Fui Fui